Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Galera, esse aqui é o crossover É um capacete da X11 Com pala Viseira interna Mini narigueira aqui Entrada de ar no queixo Fenomenal Campo de visão mais amplo Pala dele é removível Se você quiser remover também, tá? Confortável demais esse capacete O fecho dele é micrometro Já vem preparado para intercomunicador Toda a forração dele é cinza E lavável Bavete longa Fechando com o capacete aqui Aqui é onde você aciona a viseira interna dele Esse capacete existe em várias outras cores Eu vou deixar na descrição do vídeo aí Um link para você ver todas as cores, tá? Excelente capacete Não faz barulho por ter pala Capacete aí para quem tem big trail Uma ótima opção, tá? Tanto aí na cidade Como no dia a dia Ele é Numa viagem longa O dia a dia Ele atende super bem, tá? Não faz tanto barulho E já tem preparação para intercomunicador Beleza? Tchau Tchau Tchau